Olá! Bem-vindos à Maratona Maca Quiz! No vídeo de hoje, você terá que descobrir de onde são essas 100 músicas. Já separa a pipoca e bora que o vídeo está super divertido! Então já deixa seu like e se inscreva no canal! Partiu maratonar! De onde é essa música? Essa música viralizou com a bandinha. De onde é essa música? Essa é a música que a Macs ouve em Stranger Things. De onde é essa música? Essa música é do jogo do Sonic. De onde é essa música? Essa música é de Round 6. De onde é essa música? É a música de uma aventura lego. De onde é essa música? Essa música toca em Homem-Aranha no Aranha Verde. De onde é essa música? Peaches, 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 aah! É a música que o Bowser canta em Super Mario Bros. Peaches, 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 aah! De onde é essa música? Ah, todo mundo é brilhante. E nesse ritmo a música preenche o ar. É de Encanto. Bem-vindo à família Madrigal. De onde é essa música? De onde é essa música? É a abertura de Arkane. De onde é essa música? De amor, mamãe você é minha vida. É a música da propaganda da Dolly. Te ofereço um dolly com toda emoção. De onde é essa música? O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima É de A Pequena Sereia. Seu sonho de ir lá em cima Eu creio que engana o seu Você tem aqui De onde é essa música? Ela toca em Stranger Things. De onde é essa música? De onde é essa música? Como as joias que sem dó vir a dia E Tire a casca e bota Já deixou seu like? Essa música é de Moana. Esqueça aí, brilhe Com as joias que sem dó vira de gay De onde é essa música? Se vencer nós vamos comer pizza Nós somos as Crystal Gems Essa é a música de Steven Universo Todo mundo sempre acredita De onde é essa música? É de Homem-Aranha de Volta ao Lar Futa! De onde é essa música? Essa é a música dos créditos de Sonic 2 De onde é essa música? É do traje preto de Homem-Aranha De onde é essa música? É de Chiurek 2 De onde é essa música? É o tema da Mulher Maravilha De onde é essa música? Minerando sem nenhuma trajetória Assim não menos perceber Vou fazendo minha história Desse universo realmente... É um rap sobre Minecraft De onde é essa música? 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 É de Aladdin De onde é essa música? De onde é essa música? É a música do Counter Strike Global Offensive É a música do Counter Strike Global Offensive De onde é essa música? De onde é essa música? De onde é essa música? E estamos pra brincar com vocês Tem muita diversão e coisas pra se fazer É a abertura de Babylone Tunes De onde é essa música? 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 É a abertura de Coelho De onde é essa música? Essa música toca em carros De onde é essa música? Incríveis poderes É do Patolino cantando, o mago Incríveis poderes De onde é essa música? É o tema de Jurassic Park De onde é essa música? Se inscreva no canal É da propaganda no filme do Super Mario De onde é essa música? É da vovó Juju em Irmão do Jorel Antes de mais nada eu vou te dar um recado Você é um menino muito mal criado Mal criado De onde é essa música? É de Minecraft De onde é essa música? De onde é essa música? É de Frozen De onde é essa música? De onde é essa música? É a abertura de Simpsons De onde é essa música? De onde é essa música? É de Cumbi Head De onde é essa música? É de Rick Mori É de Rick Mori Ele é de advocacy De onde é essa música? De onde é essa música? De onde é essa música? É a abertura de Patrulha Canina De onde é essa música? É de Toy Story. De onde é essa música? De onde é essa música? É a abertura de Hora de Aventura. De onde é essa música? Noite escura. Deixa os vilões no chão. É de Lego Batman. E tem mil acessórios. E o carro mais maneiro. De onde é essa música? Estou de olho em quem não deu like. É a abertura de Tom e Jerry. De onde é essa música? É a abertura de Monster High. De onde é essa música? É a abertura de Poliana Moça. De onde é essa música? Essa é a abertura de Frends. De onde é essa música? É do Timão e Pumba e Rei Leão. Isso é viver. É aprender. De onde é essa música? É a abertura de Fragmento. De onde é essa música? É o hino do Champions League De onde é essa música? É de Lilo e Stitch De onde é essa música? É a abertura de Cap Red De onde é essa música? É duro crer mais, assim mesmo, ele dominou Essa música é de Hércules É duro crer mais, assim mesmo, ele dominou De onde é essa música? Essa música é de A Princesa e o Sapo De onde é essa música? É a música do Travis Scott no Fortnite De onde é essa música? É a abertura do Super Choque De onde é essa música? Se inscreve aí É rapidinho É o meme do Happy Cat De onde é essa música? É de Super Mario World De onde é essa música? É o tema de Jovens Titãs em Ação De onde é essa música? É o tema de Urso Sem Curso É o tema de Urso Sem Curso De onde é essa música? Essa música é de Star Wars De onde é essa música? É o meme do Bobo Você é o meme do Bobo É do filme do Bobo De onde é essa música? De onde é essa música? É a abertura de DC Super Hero Girls De onde é essa música? De onde é essa música? É da dancinha da boneca Megan De onde é essa música? De onde é essa música? É a abertura de Miraculous De onde é essa música? 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 É de Subway Surfers. De onde é essa música? É de Subway Surfers. Essa música é de Chaves. De onde é essa música? É a abertura das meninas superpoderosas. De onde é essa música? Quer brincar na neve, um boneco quer fazer. Essa música é de Frozen. Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer. De onde é essa música? É a abertura de Dragon Ball Z. É a abertura das meninas superpoderosas. De onde é essa música? É de Encanto. De onde é essa música? Essa música toca em Homem de Ferro. É de Guardiões da Galáxia Vol. 2. De onde é essa música? É de Guardiões da Galáxia Vol. 2. De onde é essa música? É de Guardiões da Galáxia Vol. 2. É de Guardiões da Galáxia Vol. 3. É o tema de Pokémon. De onde é essa música? É de Guardiões da Galáxia Vol. 3. É de Guardiões da Galáxia Vol. 3. É de Guardiões da Galáxia Vol. 3. De onde é essa música? É de Guardiões da Galáxia Vol. 3. 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 De onde é essa música? É de Guardiões da Galáxia Vol. 3. É de Guardiões da Galáxia Vol. 3. Essa música toca em Dragon Ball Super. É de Guardiões da Galáxia Vol. 4. É de Guardiões da Galáxia Vol. 4. Essa é a música cantada em La Casa de Papel? De onde é essa música? Essa música toca em aranha-verso De onde é essa música? É de Frozen De onde é essa música? É uma abertura de Attack on Titan De onde é essa música? É uma das aberturas de Dragon Ball Z De onde é essa música? É uma das aberturas de Dragon Ball Z De onde é essa música? É um clipe musical de Free Fire De onde é essa música? De onde é essa música? De onde é essa música? É de Sonic 3 de Mega Drive De onde é essa música? Nós gostamos de cantar e gostamos de dançar Temos o mundo Essa é a abertura de Backyardigans De onde é essa música? É de Stranger Things De onde é essa música? De onde é essa música? É de Monstros S.A. De onde é essa música? Eu sei que eu posso até ser fofinho Mas quando é essa música? Eu sei que eu posso até ser fofinho Mas quando é essa música? Eu sei que eu posso até ser fofinho Já deixou seu like? É um muçulmano cantando sobre Rainbow Friends Eu te convido para a UD World Aqui a diversão não tem fim Eu sei que eu posso até ser fofinho Mas quando eu me invento De onde é essa música? É de Crash Bandicoot De onde é essa música? De onde é essa música? Eu sei que eu posso até ser fofinho Eu sei que eu posso até ser fofinho Eu sei que eu posso até ser fofinho Essa música é de encanto! De onde é essa música? Essa música é do Gummy Bear. De onde é essa música? É da dancinha em Fadonha de Homem-Aranha 3. De onde é essa música? Esse é o tema do Mandaloriano. Ufa! Estava quase ficando sem voz. Curtiu o vídeo? Vou deixar mais dois aqui que eu sei que você vai curtir! Fadonha 3 Música 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 Tchau.